A CIDADE E A CIDADE E A CIDADE NO BRASIL 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 Temos que atacar com a cabeça. Temos 50 minutos para o nosso objectivo, que é ganhar o jogo e ganhar mais um perfil. Por isso hoje temos de ganhar o jogo, ganhamos o campeonato e tudo valeu a pena, todo o sacrifício de vocês estes 10 meses. Só assim é que vale a pena o sacrifício, é quem é chegar ao final cada ano contra o felon. A vitória! A vitória! A vitória! A vitória! A vitória! A vitória! Uro! Se inscreva no canal Se inscreva no canal